Lua, alção e Tua vida Eu fiz o que diante as louras Sai, Deus e Senhor Saiba que contigo estará Que lhe livra-te Alvo por acaso O chamado especial E em Sua vida Deus contemou e sempre cumpriu Deus te resgatou Na morte te livrou E hoje te deu vida Vinda Como nossos irmãos Vem cá Para as nossas vidas Nas nossas vidas Vamos agradecer Mas que bendito Deus Que lhe livra-te Que lhe livra-te Vem cá Para as glória amada Deus tem muito mais Para a sua vida Deus te resgatou Na morte te livrou E hoje te deu vida Vinda Onde o nosso dia Que lhe livra-te Que lhe livra-te Para as nossas vidas As nossas vidas Vamos agradecer Mas que bendito Deus Que lhe livra-te 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 Não foi por acaso Não foi por acaso O chamado especial Que lhe livra-te Que lhe livra-te Que lhe livra-te Que lhe livra-te Para as nossas vidas As nossas vidas Vamos agradecer Este bendito Deus Que lhe livra-te Que lhe livra-te Meu pastor amado Deus tem muito mais Para a sua vida Deus te resgatou Na morte te livrou E hoje te deu vida Vinda Onde o nosso dia Onde o nosso dia Onde o nosso dia Para as nossas vidas Para as nossas vidas Vamos agradecer Este bendito Deus As vidas recebidas Meu pastor amado Deus tem muito mais Para a sua vida Deus te deu vida E hoje te senti O mundo do chão